Este programa tem o patrocínio CIM, o novo espaço Citroën no Porto. Olá, bem-vindos ao Porto Alive. Parece que a crise chegou aos sorridos. E nós vamos saber quais as razões que levam os portugueses a sorrirem cada vez menos. Vamos também falar do Centro de Formação Cultural do Contagiarte e falar de maternidade holística. Por isso, só faça connosco durante uma hora e meia pelo Porto Alive. A CIDADE NO BRASIL E não afeta também os sorrisos dos portugueses. E não afeta desde o mês passado, já desde 2003, segundo 100. Mas é disso que vamos falar melhor com o professor Dr. Freitas Magalhães, presidente do Laboratório de Expressão Facial e Emoção da Universidade de Fernando Pessoa. Aqui no Porto. Aqui no Porto. Muito bem. Já vamos falar deste laboratório que também tem um papel muito importante. Comecei por dizer que, de facto, a crise parece que chegou aos sorrisos, mas já chegou aos sorrisos há alguns anos. Principalmente aos dos portugueses. É verdade. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Tenho muito gosto de estar aqui no Porto Canal, que é um canal do Porto. E é importante realçar isso. É bom valorizarmos aquilo que é nosso. Muito obrigada. Em relação à questão do estudo sobre o sorriso humano, de facto, já o iniciámos em 2013 e vamos terminar apenas em 2013. Ou seja, o projeto denomina-se Uma Década de Sorriso Português. E desde 2013 até agora, ou seja, cinco anos passados, e fazendo uma análise parcelar, de facto, constatamos que há uma diminuição na intensidade e na frequência do sorriso humano. E como é que a crise, agora falando destas notícias saíram agora, como é que a crise pode influenciar diretamente o número de vezes que um português sorri? Nós temos três variáveis moderadoras da exibição de intensidade do sorriso humano. A primeira variável é o género, ou seja, as mulheres sorriam mais do que os homens. A segunda variável é a idade, isto é, nós sorrimos mais na idade reprodutiva e sorrimos menos na idade subnascente. E, por fim, e não menos importante, e já vai ver porquê, o contexto social. Isto é, em determinados contextos que não sejam favoráveis à exibição do sorriso, o mesmo será inibido. E como tal, como nós estamos numa situação não favorável a comportamentos expressivos, naturalmente se torna a inibição do sorriso humano um facto. Portanto, e quando falamos em sorrisos, não falamos do tal tão conhecido sorriso amarelo, aquele assim que não só às vezes tem que esboçar porque a situação assim nos obriga. Claro que não. E aproveito a sua pergunta para esclarecer o seguinte, que é importante também dizê-lo. Quando nós fazemos a análise das fotografias ao nível do sorriso humano, temos em conta uma tipologia de sorriso científica. Isto é, só fazemos a análise através dos três tipos de sorriso que estão cientificamente comprovados. O sorriso fechado, o sorriso superior e o sorriso largo. Em contraponto, sempre com a face neutra. Ou seja, há aquela ideia estereotipada de que nós analisamos tudo e que fazemos uma análise aleatória, o que não é verdade. Por outro lado, o tipo de sorriso que falou, o amarelo, é apenas só na cor. Nós não temos cor nos sorrisos. Nós temos tipos de sorrisos, apenas. A cor é uma forma engraçada de classificar, por exemplo... Exatamente, de sonido. Exatamente. Enfim, um sorriso jocoso, um sorriso... Forçado. Forçado e falso. Falso. Embora nós também saibamos distinguir bem o sorriso verdadeiro e o sorriso falso. Aproveito também para tentar aqui constatar uma diferença que é importantíssima. Nós fizemos um trabalho, e estamos a fazer, sobre o sorriso, não sobre o riso. Porque muitas das vezes confunde-se uma coisa com a outra e são fenómenos completamente diferentes. Portanto, aqui conseguimos agora, com o que acabou de dizer, professor, distinguir um bocadinho e tentar perceber que as pessoas em casa devem se estar a perguntar. Mas como é que um laboratório, um estudo, é feito com o objetivo de medir sorrisos? As pessoas podem não perceber como é que isto é feito. As fotografias são uma ferramenta utilizada, ou a única ferramenta utilizada. Nós utilizamos a tipologia e depois as fotografias. Ou seja, é um instrumento, como o outro, podemos utilizar outra forma de estudar. Estudamos os jornais diários portugueses, com as suas limitações, claro, mas que é um instrumento muito importante. Porquê? Porque reflete, é um espelho da sociedade portuguesa. E nós analisamos mais de 240 mil fotografias desde 2003. Portanto, os dados são, de facto, alicerçados. É uma pesquisa intensa e corrente. Claro. Portanto, desde 2003, o estudo só termina... Em 2003. Em 2003, obviamente. São 10 anos. Aliás, o estudo chama-se uma década de sorrisos. Em Portugal. Em Portugal. Como já percebemos, têm vindo a diminuir ao longo dos anos. Conseguem, no estudo que estão a fazer, associar a diminuição em determinada... Não sei se fazem a nível anual ou semestral. Não é anual. Nós, anualmente, fazemos um balanço, aquilo que eu chamo de um balanço de contas do sorriso. No final do ano, fazemos esse balanço e tiramos as nossas ilações com base nas fotografias analisadas. Devo também dizer que nem todas são analisadas. Isto é, há fotografias que, não cumprindo a tipologia da qual falei anteriormente, são, obviamente, rejeitadas. Claro. Como, por exemplo, já ouvi alguns comentários em relação à análise de revistas, etc. Nós não analisamos revistas. Nós analisamos apenas fotografias publicadas nos diários portugueses desde 2003. E, portanto, são essas que nos interessam e são essas que serão sempre analisadas e publicadas. Portanto, podemos assumir que, de facto, os acontecimentos desde 2003, portugueses, ou que têm partido nos jornais, fazem, dão aos portugueses cada vez menos motivo para sorrir. Por exemplo, o problema, agora que falou nestes 10 anos, em 2004, por exemplo, com o Euro 2004. Sim, houve uma fase, é uma fase de euforia e de exibição incontida de fenómenos. Mas isso também podemos comparar ao que se passa, por exemplo, a outros países, mas ao que se passa no Brasil. Há determinados momentos, determinados meses, precisamente o mês do Carnaval no Brasil, em que, de facto, há uma euforia e uma expressividade incontida. Mas nem sempre isso significa que sejam expressões verdadeiras. Ou seja, é preciso ter a atenção que nós, e eu que passo os meus dias a ver o rosto humano, há mais de 20 anos, certamente que há situações que eu deteto automaticamente, outras vezes preciso daquilo que nós denominamos da microexpressão, de ver através do computador. Devo também dizer-lhe que este estudo feito por nós, na Universidade de França de Pessoa, é inédito a nível mundial. Ou seja, não há nenhum estudo semelhante a este. E sei que há outras universidades europeias, e não só, que estão interessadas, para além de constatarem o estudo, de o replicarem nos seus países. Isso é muito importante para nós. Claro. Vamos falar do laboratório. Antes disso, e só mais duas perguntinhas, o que é que leva as pessoas a sorrirem mais? A felicidade, a satisfação está no rosto das pessoas, está na cara das pessoas. Por vezes as pessoas não exibem essa satisfação e essa felicidade, porque de facto não estão assim, não estão satisfeitas. E tentam, por vezes, iludir o outro, isto é, tentam pensar numa mensagem que não é verdadeira. Por diversas razões, por não estar a preocupar o interlocutor, etc. Todavia, o nosso cortex cerebral, isto é um termo técnico e científico, isto é o nosso cortex cerebral, detecta automaticamente quando a pessoa está a não ser congruente com... É... É...